A construção do nosso prédio está dentro de um contexto de renovação da capital federal do país, o Rio de Janeiro, naquele período. Fala-se muito, por exemplo, do Bota Baixo, do prefeito Pereira Passos, Carlos Sampaio, em que tentaram, o poder público tentou transformar a cidade do Rio de Janeiro num cartão postal. E o exemplo recorrente dessas intenções é sempre a Rio Branco, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal. E pouca gente conhece esse detalhe de que esse prédio foi construído também dentro desse contexto. O museu tem sua própria política de aquisições e descartes. Mas eu posso te falar o seguinte, independentemente dessa política, ou até ao encontro dela, a nossa grande preocupação é que essa preservação da memória, assim, num conceito mais moderno de museu, ela possa trazer subsídios para se projetar o futuro. Como destaque, eu posso falar sobre o nosso projeto, que não chega a ser um projeto, é mais do que um projeto, já já é um programa de visitas guiadas, que é uma grande ação de educação patrimonial que a gente tem aqui, orientada por educadores, museólogos, que duas vezes por semana, em sessões, duas sessões na terça-feira e duas na quarta-feira, procuram mostrar todos os aspectos arquitetônicos, aspectos históricos, a junção entre eles, porque isso está muito claro aqui em todo o estilo do prédio. Eu chamo a atenção de vocês para os vitrais desse prédio, feitos especialmente para ornamentação, o salão onde nós nos encontramos, que era o antigo plenário, aqui funcionava o tribunal pleno, foi todo decorado por Carlos Oswald, um dos artistas que trabalharam na construção do Cristo Redentor, e que fez aqui um trabalho extraordinário de representação dos símbolos do Poder Judiciário. Ali a gente vê a deusa Temes, colocada como uma rainha, sobre as ações humanas, as atividades dos homens, e realmente um espaço muito importante dentro do Poder Judiciário. Música 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 Música